Música Foi aprovada na sessão desta quinta-feira a proposta que declara como patrimônio imaterial e cultural do Estado a Passarela do Samba Avenida Intendente Magalhães, no bairro de Madureira. O local é tradicionalmente conhecido por receber os desfiles das escolas de samba que disputam as divisões de acesso do Carnaval do Rio, tendo inclusive os desfiles dos anos de 2022 e 2023 transmitidos ao vivo pela TV Alerje. O projeto segue agora para a análise do governador. As escolas de samba de acesso, ou seja, as escolas de samba de terceiro segmento da Liga Independente desfilavam lá. Lá é uma área fenomenal em Madureira, onde a população bota as cadeirinhas nas calçadas e acompanham o desfile da escola. Nós colocamos aqui para tombar, combinado com o governador, e tombamos aquela área da Intendente Magalhães para o samba. Aqui e no município. Para que nós da Zona Oeste, nós suburbanos, nós da Zona Oeste, tenhamos também o direito de assistir o desfile de escola de samba. E votado o projeto que inclui doadores regulares de sangue no grupo de risco ou prioritário para receber gratuitamente vacinas oferecidas em campanhas no Estado. O projeto da deputada Zeidão foi aprovado e segue para a análise do governador. E pode ser criado no Estado um cartão de saúde digital para reunir informações de saúde de estudantes da rede pública e particular do Estado. O objetivo da proposta do deputado Marcelo Dino é que nesse cartão contenha informações da carteira de vacinação, tipo sanguíneo, alergias e doenças genéticas que podem afetar esses estudantes. Esse projeto também prevê que esse cartão seja apresentado no ato da matrícula. A proposta foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma votação. O Guia Alimentar para a População Brasileira nas Escolas pode ser implantado na rede de ensino pública e privada do Estado. O documento elaborado pelo Ministério da Saúde em 2014 tem o objetivo de incentivar a redução do consumo de alimentos processados e ultraprocessados. O programa nas escolas deve pontuar, através de palestras e atividades pedagógicas, os prejuízos causados pela ingestão desses alimentos, além de oferecer opções mais saudáveis e adequadas para alunos e familiares. O projeto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo foi aprovado e segue para a análise do governador. A gente ter um guia alimentar saudável, ter no prato das crianças comida de verdade, isso é que é importante, porque bebidas açucaradas, biscoitinhos recheados, e guloseimas das mais diversas possíveis, não faz bem a saúde, já está comprovado, via a promoção de obesidade, de diabetes, que aí vão derivar as doenças cardíacas, os acidentes vasculares cerebrais e a diabetes, que tanto mal tem feito ao nosso Estado, a população do nosso Estado, aumentando sobremaneira os custos da saúde. Analisada ainda a proposta da deputada Indy Armelal, que pede a criação de um programa de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica no Estado. Através deste programa, o governo do Estado ficaria autorizado a celebrar parcerias e convênios para que as aulas ocorram de forma gratuita em centros esportivos, centros comunitários e em estabelecimentos de ensino da rede estadual. O texto foi aprovado e retorna para mais uma votação em plenário. E pode ser criado no Rio o programa Quintais Verdes, que tem como objetivo a utilização de quintais residenciais para atividades de agricultura urbana. O programa é direcionado às famílias inscritas no Cade Único, que tenham um espaço para plantio nas residências. De acordo com o texto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo, o governo deve oferecer assistência técnica às famílias, além de mudas e sementes, para a instalação inicial dos quintais. O projeto foi aprovado e segue para a segunda discussão. Visa aquelas pessoas, e tem muito ainda no nosso Estado, na periferia, que moram numa casinha e têm um quintal. Estimular que as mesmas possam ter sua própria horta, porque terá algum tipo de alimento e saudável. Mas estimula também a horta comunitária, que é uma horta de subsistência. Isso é importante, porque também quando você estimula as hortas, tanto faz comunitária quanto individuais, você está diversificando a alimentação das pessoas.